Fala pessoal, Thiago da ETL Motors, iremos mostrar para vocês mais uma troca do óleo da transmissão automática no caso aqui de uma Renegade, a gente já colocou ela no elevador então estamos aqui com o Jeep Renegade no elevador, ele é um motor 1.8 16 válvulas, transmissão 6 marchas da Asim, a gente já retirou também o protetor aqui do cárter e a gente tem o bujão do cárter de óleo da transmissão fica bem aqui, vou tirar aqui junto com vocês para ver a coloração desse óleo já soltei aqui o bujão, para facilitar é um carro que está com 58 mil, aproximadamente quase 60 mil e a gente nota a coloração bem preta desse óleo depois que ele terminar de escorrer esse bujão, a gente vai retirar esse segundo bujão onde vai sair todo o óleo da transmissão, na verdade não todo né isso aqui seria a troca parcial, onde vai sair aproximadamente 50% da quantidade total que tem dentro da transmissão os outros 50% aproximadamente fica aqui dentro do conversor de torque do veículo e isso aí é possível você trocar através da utilização da máquina a máquina como é que funciona? nesse caso aqui dessa transmissão, a gente tem esse trocador de calor então eu já soltei aqui, a gente vai retirar esse trocador de calor e vamos colocar o adaptador onde através do adaptador a gente vai ligar as mangueiras das máquinas e iremos efetuar a troca retiramos o bujão ou o tubo verificador do nível de óleo dessa transmissão ele vai encaixar daqui então a gente tem dois bujãozinhos, tem aquele aqui, esse pequenininho que eu retirei e depois tem esse outro que é o tubo que a gente consegue esgotar todo o óleo do cárter da transmissão e como é que é feita a verificação do nível do óleo dessa transmissão? vou colocar aqui para facilitar então a gente tem esse tubo se o óleo está abaixo aqui da superfície, que nada mais é do que um canudo furado se ele está abaixo dessa superfície, está com óleo faltante se está acima, está em excesso então normalmente quando a gente faz a troca de óleo a gente sempre deixa um pouquinho em excesso para que? para a gente retirar esse bujãozinho inferior e ele começar a vazar até chegar no nível até ele ficar paralelo aqui a essa superfície mostrando para a gente que está no nível de óleo onde para de escorrer aqui e começa a gotejar óleo então mais para frente na hora que a gente for fazer a verificação vou mostrar para vocês como é que funciona nota que tirando somente o óleo do cárter da transmissão a gente retirou aproximadamente 2,3, 2,4 litros de óleo dessa transmissão mas essa transmissão, o valor total de óleo que vai nela são 6,2 a gente está aqui com a informação técnica são 6,2 e a especificação do óleo que tem que ser utilizada é esse AW1ATF a gente está utilizando aqui um óleo da Feb, esse 22934 que é um óleo alemão que atende a essa especificação mostrando também o detalhe da ligação da máquina então a gente tem o trocador de calor a gente retira ele da transmissão e liga aqui uma flanja adaptadora onde através dessa flanja a gente vai retirar o óleo da máquina e a máquina vai colocar o óleo novo para efetuar a troca de óleo dessa transmissão a gente vai utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 litros de óleo para que? para a gente conseguir uma limpeza uma limpeza adequada na transmissão porque se a gente colocar só 6,2 no começo quando a máquina começa a colocar o óleo dentro da transmissão o que acontece? ela começa a misturar um pouco de óleo velho com óleo novo por isso que a gente coloca em torno de 20% a mais para a gente retirar também essa mistura de óleo velho com óleo novo apenas ficando o óleo novo dentro da transmissão o bujão de abastecimento dessa transmissão fica localizado aqui na parte superior da transmissão embaixo da bateria então o que a gente vai fazer? vamos colocar primeiramente os 2 litros de óleo que nós retiramos do cárter e aqui a gente já dá para ver a coloração do óleo novo esse óleo não é vermelho tão claro ele não é um vermelho mais escuro agora iremos efetuar a troca do óleo restante que ficou dentro da transmissão então aqui eu vou colocar para trocar vamos trocar 5 litros como eu já troquei 2 inicialmente vou trocar mais 5 e vou deixar 1 para fazer a verificação de nível e enquanto ele vai começar a troca lá dentro a gente vai trocando as marchas para o óleo novo percorrer todo o corpo de válvula todas as tubulações toda a parte interior da transmissão para efetar uma correta limpeza internamente dentro dela a troca já começou estamos em 6% e aqui a gente nota a coloração do óleo novo e a coloração do óleo velho bem preto dentro da transmissão 18% e a tendência é o óleo desse lado aqui que ele vai começar a clarear o óleo usado vai começar a clarear iremos efetuar a verificação do nível e para isso você precisa ter um scanner para saber a temperatura do óleo da transmissão então a gente vem aqui em leituras e aqui nós temos a temperatura do óleo da transmissão está com 51 graus esse tipo de transmissão é verificado nível entre 50 e 60 graus Celsius então ela está 51 graus motor funcionando transmissão em P e vamos aqui tirar o bujãozinho que é aquele primeiro bujão que é o de verificação de nível notamos que não saiu nada então está faltando óleo na transmissão a gente deixou um litro aqui para fazer a verificação de nível então primeiramente a gente vai colocar um litro de óleo agora então a máquina está aumentando em torno de um litro de óleo está colocando um litro de óleo novo dentro dela e se a gente notar daqui a pouco é para começar a vazar aqui embaixo opa aqui a gente nota já a coloração mais avermelhada do óleo não está tão preto o óleo estava bem sujo é claro que para chegar em uma coloração um pouco mais clara a gente teria que ter utilizado mais óleo do que a gente já utilizou mas aqui já ficou uma coloração muito boa está bem clarinho agora como a gente já mostrou esse óleo não é um vermelho tão claro aqui agora é só esperar escorrer ao ponto de ele começar a gotejar nível de óleo da transmissão correto começou a gotejar quer dizer que chegou no nível de óleo estamos esvaziando o tambor de óleo velho da máquina para esse tambor para depois a gente efetuar o descarte correto desse óleo agora a gente nota a coloração do óleo velho que estava dentro da transmissão é um óleo bem preto onde está bem deteriorado e esse carro está trocando da quilometragem correta 60 mil km estamos efetuando a troca do óleo da transmissão por isso que a gente recomenda sempre entre 40 e 60 mil não deixar passar pois você pode ter um problema na transmissão futuro devido a falta de manutenção preventiva a troca do óleo simplesmente a troca do óleo e lembrando que esse carro também não é nem blindado é um carro normal se fosse um carro blindado que exige mais da transmissão provavelmente esse óleo estaria bem pior do que está aqui troca finalizada então nós temos aqui os 8 litros de óleo que foram retirados e ali os 8 litros de óleo que foram colocados na transmissão e esses óleos do tipo ATF a gente pode ter uma boa percepção da sua vida útil pela coloração quanto mais escuro quanto mais preto mais deteriorado está esse óleo e a gente nota que esse óleo está bem feio mesmo agora a gente tem um amigo que trabalha com transmissão e ele está falando para a gente que está pegando muito Renegate com problema na transmissão será que é devido a falta de troca de óleo? a simples manutenção preventiva? será que o manual do veículo pede para trocar o óleo? eu peguei o manual e fui dar uma lida nele e aqui a gente está com o manual da Jeep temos aqui com o manual Jeep Renegate na página 312 motor 1.8 nós temos aqui substituição do óleo da caixa de câmbio mecânica a mecânica ele pede para substituir com 108 mil quilômetros já a automática ele fala que é full life não necessita troca então vai ser sempre aquele debate entre montadora, mecânico fabricante da transmissão troca ou não troca aqui na oficina a gente sempre recomenda trocar entre 40 e 60 mil quilômetros está gostando dos nossos vídeos? não deixe de se inscrever no nosso canal e se você está precisando efetuar a troca do fluido da transmissão automática do seu veículo não deixe também de fazer uma cotação muito obrigado obrigado e aí e aí